Tá preparado pra colocar esse shape? Muito fácil, são sem flexões, sem agachamento, sem abdominais e mil salto-córnio. Vamos lá, história tudo! Chega junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora é sua vez. História! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é sua vez. Dora tudo. Vamos em te abdominal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Agora é sua vez. Estoura tudo. Quer aprender a pular corda? Primeira coisa, larga a corda. Vamos aprender a ritmar. Perna unida, pulei, vou bater na coxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aprendeu a ritmar? Agora a gente vai pra corda. Peguei a corda. E vamos devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois é só dar um show. E estourar tudo. Bora. 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 Estoura tudo. Estoura tudo. Estoura tudo.